Fala galera, aqui quem fala é o Angel, trazendo mais um capítulo de Toaro Majutsu no Index Biohacker. Após descobrir o que é a empresa LSS Kiya Kumitsuari Ayo, os protagonistas acabam sendo pegos pela armadilha de Hionozuki, o cientista-chefe da empresa. O que aconteceu desde então, e como tudo isso vai se entrelaçar com a criança inicial, é o que iremos ficar sabendo nesse novo capítulo. Falando nisso, estamos chegando perto do final do volume Biohacker, então se preparem que as coisas a partir de agora vão ficar mais movimentadas do que já estavam. Mas seja como for, já faz bastante tempo que não sai resumo novo, então vamos parar de perder tempo, pega seu cafezinho, senta aqui comigo e bora. Que o vídeo já tá começando. Kami Joutoma estava no chão inconsciente, mas rapidamente começou a se recobrar da sua consciência. Lentamente ele ia se levantando enquanto sua visão continuava turva. Sua mente estava tão confusa que ele não lembrava o que havia acontecido. Mas rapidamente olhando em volta, ele encontra Kumokawa séria e se estica até ela, a despertando também. Após recobrar a consciência, Kumokawa fala. Droga, maldito seja aquele Hionozuki, ele colocou alguma coisa na fumaça. Quando Toma escuta o nome Hionozuki, ele rapidamente lembra o que havia acontecido. Após chegar na sala de controle daquele laboratório, eles haviam encontrado informações sobre a criança inicial. E então, caído na armadilha de Hionozuki, que havia ativado uma fumaça especial e feito eles ficarem conscientes. Toma continua olhando em volta e percebe que Mitsuhari Ayo não estava em lugar nenhum. Não pode ser, não pode ser, ele tenta se levantar com todas as forças, mas só cai de novo. Não adianta, eu não sei o que ele colocou naquela fumaça, mas a gente ainda não vai conseguir se levantar por enquanto. E de qualquer forma, a gente não tem como saber quanto tempo a gente já está aqui. Eles podem estar bem longe. E o que mais eu posso fazer? Toma falava, gritando com o Kumokawa. Ela estava bem ao meu lado, ela estava onde minhas mãos podiam alcançar. E mesmo assim, eu não consegui protegê-la. Eu fui inútil. Ela preferia perder com a gente do que ficar sozinha. Ela queria vencer, mas só se fôssemos todos juntos. E mesmo assim, aquela pequena garota que não conseguia parar de chorar e dizer que não queria ficar sozinha. Eu deixei que ela ficasse sozinha e fosse levado por aquele maldito. Eu não posso ficar parado aqui, eu tenho que fazer algo agora. E assim, ele continuava e continuava tentando levantar, mas nada dava certo. É então que Kumokawa fala. Eu já disse pra você, pare com isso. Eu não estou dizendo pra você desistir dela. Eu também disse que iria proteger a garota. Então é claro que eu vou fazer alguma coisa sobre isso. Mas antes de sairmos andando desgovernadamente, a gente precisa de pelo menos um plano. Kumokawa se levanta de pouco em pouco. Se apoiando na parede e então vai na direção de Toma. O puxando. E então, um se apoia no outro. Assim, eles continuam andando pelo laboratório e percebem que estava todo vazio. Mas por que? Não tem ninguém aqui. É claro que não tem. Com certeza, ele já deve ter movido todo o laboratório pra outro lugar. Pra ele, desaparecer com toda a organização deve ser tão fácil que ele nem se preocupou em se livrar da gente. E realmente deixou a gente ficar com aquela informação da criança inicial como forma de presentear por ter trazido Mitsuari Ayo até ele. Droga, é muito difícil prever o que esse maldito vai fazer. Mas se ele consegue mesmo desaparecer com toda a organização no meio da cidade-academia, não há nada que a gente possa fazer. Não temos como saber onde ele está. E não dá pra sair procurando por toda a cidade-academia. Foi por isso que eu disse que a gente precisava de um plano. Mas por sorte, eu já pensei em algumas possibilidades. Pra gente conseguir localizar Hionozuki e a garota, a gente vai precisar da ajuda delas. E assim, enquanto os dois que mal se aguentavam em pé e estavam apoiando um ao outro pra conseguir continuar andando, saem do laboratório e a visão é trocada. A visão vai até um dos QGs da anti-skill da cidade-academia. Lá, uma garota de vestido e cabelos loiros começa a entrar, junto com uma policial, para a parte dos fundos do quartel. Você é muito mimada, sabia? Você tem sorte que dessa vez, o resto do pessoal está fazendo uma missão em outro lugar. Se não, eu nunca poderia te trazer até aqui. Mas é por isso mesmo que eu te amo. A garota de vestido dá um abraço forte na policial e de repente usa um taser para deixá-la inconsciente. Assim, ela pega as chaves na cintura da policial e começa a caminhar, indo em direção às celas que ficavam no fundo do QG. Nossa, você demorou muito! A Amazora falava. Então você usou o Mezer Heart para conseguir controlar a mente dela. Na cela ao lado, Gokusai e Rikuri também falavam. Criou uma falsa relação mental para fazer ela ficar íntima de você. Depois de investigar um pouco aquela policial, eu descobri que ela tinha uma irmã mais nova. E ela era do tipo que faria qualquer coisa por sua irmãzinha. Aí foi fácil. Gokusai e Kaibi falavam. Bom, mas agora que tal parar de perder tempo se gabando e abrir logo essas jaulas? Eu não sei se eu deveria fazer isso. Kaibi provocava sua irmã mais velha, mas logo depois ela abria cada uma das jaulas. E assim as irmãs Gokusai novamente haviam se reunido. E então, onde estão os outros? Eles saíram em uma missão. Parece que aconteceu um assalto no Distrito 19. E acredito que você tenha provocado esse assalto, não é? Tudo como planejado, é claro. Mas então, a gente já pode ir embora? Eu quero comer alguma coisa gostosa. Fiquei aqui a noite toda e não comi nada. Gokusai e Amazora falavam. A irmã mais nova. Antes disso, temos que apagar todas as nossas digitais. E tudo que tiver no banco de dados. Além do mais baixinha, você também tem que encontrar aquela sua coisa. É quando a Amazora se lembra de sua metralhadora. É verdade, eu não posso deixá-la aqui. Claro que não. Aquilo está cheio de digitais. E é uma prova do crime. Muito importante para esse caso. E assim, as garotas se separam. Enquanto o Kaibi ia junto com sua irmã mais nova. A irmã mais velha. Se dirigia até a sala de computadores. Para apagar qualquer coisa que tivesse relacionado a elas. Um tempo se passa e ela finalmente apaga tudo. E então, ela olha pelas câmaras de segurança e nota. Droga, não pode ser. E de repente, corre até onde estavam as outras irmãs. O que foi? O que aconteceu? Já estamos cercadas. Todas as anti-skill voltaram. Que? Mas não pode ser. Foi no Distrito 19. Eu não sei o que aconteceu. Mas eles já cercaram tudo. Não dá para passar por aqui. Não tem uma saída nos fundos ou algo do tipo. Até tem. Mas a gente não vai conseguir passar. Tem um portão bloqueando. E a gente não tem a chave. Só a líder do QG tem. E a gente não vai conseguir arrebentá-lo com as coisas que tem aqui. Veja como for. Por cima a gente também não vai conseguir ir. Temos que ir por lá. E quando chegarmos, inventamos alguma coisa. Assim as irmãs correm. O mais rápido possível. Indo em direção aos portão dos fundos. Chegando lá, elas notam que era onde ficava a garagem subterrânea. Droga, se tivesse algum carro aqui a gente podia passar pelo portão com ele. Droga, o que a gente faz agora? Pensa, pensa. Desse jeito não vai demorar muito para eles chegarem aqui. É quando de repente o celular de Kaibi começa a tocar. O que? Mas quem é? E assim ela atende. E aí, parece que vocês estão em uma situação bem desesperadora. Quem é você? Quem está falando? Não vai me dizer que já esqueceu da minha voz. Não pode ser. É aquela garota de antes. Exato. É com o local a séria falando. O que você quer afinal de contas? Eu já sei sobre a situação de vocês. E nesse momento, do outro lado do portão. Eu estou com um caminhão. O que? E estou disposta a fazer um trato também. E que trato é esse? É o seguinte. Se vocês nos disserem. Aonde Hionozuki está. A gente pode até abrir esse portão. E deixar que vocês saiam. Mas se não quiserem aceitar. Desejo sorte para vocês se livrarem da antes que o que está invadindo. Espera, foi você que nos atraiu para cá, não foi? Quem sabe. Seja como for, é melhor pensarem logo. Mas afinal de contas, o que você quer com Hionozuki? Goku sai e Rikuri falavam. Aquele maldito conseguiu sequestrar nossa amiga. E agora a gente precisa ir até ele para pegá-la de volta. Então ele realmente conseguiu, não é? Muito bem. A gente aceita o trato. Mas com uma condição. Eu não sei se você percebeu. Mas vocês não estão em condições de ficarem colocando condição no nosso trato. Mas seja como for, pode dizer. Eu penso depois se aceito ou não. Eu quero acabar com Hionozuki com minhas próprias mãos. Então a gente vai com você. Mas vocês não tem o direito de interferir quando a gente for se livrar dele. E por que essa? Vocês não haviam sido contratadas por ele? Aquele maldito não moveu um dedo sequer para nos ajudar depois que fomos capturados pela Anteskill. Eu até pensei que poderia ser porque eles ainda estavam perseguindo a garota. Mas agora você disse que eles já conseguiram colocar as mãos na garota. E mesmo assim não fizeram nada. Ele não nos pagou, não tentou nos ajudar e simplesmente nos descartou. Eu preciso ensinar para aquele maldito o que acontece quando fazem isso com as irmãs Gokusai. Kumokawa no telefone fala. Gostei do seu estilo. E assim ela acelera o caminhão. E atravessa o portão com tudo. As garotas veem aquele gigantesco veículo vindo na direção delas. E então saltam para o lado. O caminhão desliza e rapidamente volta para a posição de poder sair com facilidade daquele lugar. Toma que estava no banco do passageiro. Não conseguia acreditar naquilo tudo. Droga. Agora a gente invadiu. Não me resta mais dúvidas. A gente é o vilão dessa história não é? Somos os bandidos que roubam carros e saem por aí atacando as pessoas. Fizemos até daquelas assassinas nossas companheiras. Que tal parar de ficar dando xilique e abrir logo a porta para elas entrarem? Não é xilique. Assim as irmãs começam a entrar pela porta que Toma abre. Ikumokawa se prepara para acelerar e dar o fora dali o mais rápido possível. E assim a visão novamente é trocada. Enquanto isso acontecia no Distrito 21. Mitsuari Ayo começava a recobrar sua consciência. Mas ainda assim seu corpo estava completamente dormente. Ela mal conseguia movê-lo. Não. Ela mal conseguia manter sua mente concentrada. Era como se ela estivesse girando em alta velocidade. Se ela não usasse todo o seu esforço para conseguir se concentrar. Ela poderia acabar se sufocando com sua própria saliva. Ela tentava se mexer e seu braço mal se arrastava. Mas foi quando Hionozuki no alcento ao lado conseguiu perceber que ela havia acordado. Senhorita Mitsuari veja o que finalmente despertou. Não adianta tentar se esforçar. Você não vai conseguir se levantar. Mas ao menos consegue entender tudo que eu falo não é? Depois que a removemos da sala de controle. Injetamos em você outra droga especial. Produzida para manter nossas espécimes. Em um estado onde elas não poderão se mover ou fazer o que querem. Mas que ainda consigam nos entender com perfeição para que a gente possa dar nossas ordens. Acredito que nesse momento a sensação dentro de sua pele seja horrível. Mas peço que faça o possível para não sufocar com a própria baba. Até a gente chegar no endereço marcado. Finalmente irei mudar toda a ordem desse mundo. Conseguir o topo que tanto almejava. E é tudo graças a você. Por isso eu tenho que me lembrar de agradecer. Assim que utilizar suas habilidades para meus objetivos. Falando nisso eu também devo me desculpar pelo homem que atacou a senhorita primeiro ter tentado a matar. Não acreditei que ordens teriam sido tão erroneamente entendidas ao ponto de tentarem a matar. Não sabem quão preciosas são suas habilidades? Mesmo nós não conseguimos criar nenhuma criatura capazes de utilizá-las. Meu objetivo principal era capturar a garota chamada Mizaki. A Mental Out. Mas é claro. Eu não tenho poder nem influência o suficiente para poder fazer isso com uma Esper Level 5. Se eu realmente a sequestrasse. Aquele homem não ficaria parado e faria algo para me impedir. E eu não posso deixar que ele haja por enquanto. Se não existisse nenhuma outra Esper com capacidades de controle mental tão boas quanto a dela. Eu realmente ficaria desesperado. Mas graças a você não chegou a necessidade de tanto. A Mental Stinger. A antiga companheira da Mental Out. Mas que acabou sendo descartada. Você deveria ficar feliz. Graças a você eu irei me vingar de todos na Cidade Academia. Principalmente aquele presidente que decide tudo sem se importar com quem está abaixo dele. Eu realmente gostaria de te mostrar a visão do mundo que eu vou criar. Mas acredito que isso será impossível. Seja como for. Olhe pela janela. Já dá para ver uma boa visão do local. Onde se iniciará a mudança do mundo. Mitsuari Ayo se esforçando ao máximo para conseguir olhar pela janela do carro. Ver eles estacionando. Na frente de umas cabanas. No alto de uma montanha. O motorista sai do carro. E então abre a porta de onde ela estava. Tirando o cinto. Que era a única coisa que mantinha ela na postura de conseguir ficar sentada. Ele pega a garota. E começa a entrar dentro da cabana. Mesmo que você não possa ver o mundo que eu vou criar. Eu realmente tenho que agradecer muito pela sua contribuição. Hionozuki falava. Enquanto o homem continuava levando a garota. Até uma espécie de caixão. No meio da cabana. Com várias flores pela parte de dentro. Enquanto uma lágrima escorria pelo rosto da garota. Ela era colocada no caixão. E falava. Me desculpa Touma. Parece que eu não vou conseguir. E assim as luzes da cabana começam a se acender. E enquanto Hionozuki comemorava. A visão novamente é trocada. A visão volta para Kamijou e as outras. Mitsuara estava conversando com o Rikuri. Então quer dizer que ele vai para o Distrito 20? Ele já deve ter chegado lá a essa hora. Touma pergunta. O que é o Distrito 21? É uma área montanhosa. Onde fica uma usina gigantesca de energia. Usina de energia? Sim. É de lá que vem quase toda a energia da cidade academia. Principalmente dos laboratórios. A usina funciona com uma haste gigantesca. Enfiada dentro do núcleo da terra. Ela absorve o calor do magma. E transforma em energia utilizável. Ouvi dizer que a tecnologia para isso. Só é encontrada aqui na cidade academia. Ele tem um vilarejo. Com várias cabanas perto daquela usina. Se ele quer se esconder dos cientistas da cidade academia. Com certeza ele vai para lá. Mas afinal garota. Como você tem tanta certeza. Que ele está fugindo dos outros cientistas da cidade academia. É só uma impressão que eu tive. Por causa da forma que ele falava. Touma então começava a falar. Então não podemos perder mais tempo. Vamos com tudo agora. Mas de repente ele era completamente esmagado. Pelas outras garotas que estavam em volta dele. Não seja apressado. Eu não sabia que era o distrito 21. A gente tem que colocar mais gasolina no caminhão. Senão ele não vai chegar lá. Além disso. O estômago de Kawa começava a roncar. Eu também preciso comer alguma coisa. Assim eles continuam caminhando por mais um pouco. E então quando chegam. Em um posto de gasolina. Com um restaurante ao lado. Ela para. Assim as garotas começam a descer. E finalmente tomam para de ser esmagado. Se eu continuasse daquele jeito por mais um tempo. Com certeza alguma coisa em mim ia torcer. Engraçado. Você está reclamando agora. Mas enquanto a gente estava lá. Você não falou nada. É claro que ele não falou. Ele estava aproveitando a oportunidade. Para esfregar aquela mão. Aonde pudesse. E já que era muito apertado. Ninguém podia reclamar. Kumokawa por favor pare de narrar meus pensamentos. Para pessoas que a gente nem conhece direito. Outra vez você ainda assim admitiu. Não é garoto. Assim as irmãs começam a entrar para dentro do restaurante. E Toma ficou olhando Kumokawa. Kumokawa fala para ele na frente também. Que ela vai ficar enchendo o tanque de gasolina. Ela pede para ele pedir um prato de Udum para ela. Mas fala para ele dizer. Que não é para eles colocarem nada com cheiro muito forte. Toma não entendia muito bem o motivo por trás disso. Mas acreditou que seria só gosto pessoal. E assim ele começa a entrar também. Chegando lá ele vai até a mesa. Onde as outras garotas estavam sentadas. É quando ele percebe como o clima. Quando está em volta delas. Era totalmente diferente. De quando ele estava apenas com Kumokawa e Mitsuhari. Elas causavam a sensação de garotas guiaram por perto. Não dava para saber se era por causa da forma que elas se vestiam. Ou só por causa da beleza inacreditável que elas tinham. Afinal todas eram loiras extremamente atraentes. Além de parecerem serem estrangeiras. E depois de ter sido esmagado por elas. Ele conseguiu perceber que a pele delas era extremamente macia. Mas ao perceber que não parava de encarar elas. Enquanto pensava nisso. Ele chacoalha a cabeça envergonhado. E então olha o menu. Pensando no que ele deveria pedir para comer. Já Goku Sai e Amazora. A irmã mais nova que já estava olhando o menu. Decidiu logo quando chegou no restaurante. Esse cheiro eu sabia. Aqui vem de ostras cruas. Eu quero ostras cruas. Não diga bobagem. A gente não vai pedir isso. As duas irmãs rebatem o pedido dela automaticamente. O que? Mas por que? Você sabe muito bem o porquê. A gente vai entrar em uma missão extremamente importante agora. Não dá para perder tempo com isso. A gente já explicou que não pode pedir ostras em momentos assim. É só pensar um pouco e você vai entender o motivo. Tom imaginou que era por causa do risco. Das ostras poderem estar estragadas. E então acabarem causando dor de barriga na garota. Mas na verdade era por causa do cheiro forte das ostras. Elas pensaram a mesma coisa daqui com Mokawa. O inimigo delas agora era um biohacker. Um homem especializado em criar quimeras. Se ele possuísse com ele algum tipo de quimera capaz de farejar o cheiro das pessoas. Ter odores fortes faria de você um alvo perfeito. Então era óbvio que elas não podiam pedir esse tipo de comida agora. Mas olhando para o próprio dinheiro Toma percebe que a única coisa que ele podia pedir daquele menu era o prato de ostras. Só espero que meu azar não acabe fazendo com que eu receba um prato de ostras totalmente estragado. É quando a atendente vem e recolhe o pedido de todos eles. Kaibi também queria um prato de Udon. Hikuri pede um arroz com curry. Amazora pede um prato com algas. Toma pede o prato de Udon para Kumokawa e depois pede o prato de ostras para ele. É quando a atendente sai e a irmã mais nova fica olhando o Kamijou. Espera você vai realmente comer ostras? Vou sim por quê? Ô Nissan eu já te disse que eu te amo muito por favor me dá um pouco de ostras também. A garota fala enquanto se estica na mesa olhando para Toma. O garoto envergonhado sem saber o que fazer se estica para trás e fala. Bom tudo bem mas não vai me culpar se passar mal ou algo do tipo. Os olhos da garota brilham com a frase de Kamijou e assim ela começa a descer pela mesa. E indo para o assento de Kamijou passando por baixo da mesa e pelo meio de suas pernas e então sentando nela. Então é aqui onde eu vou comer minhas ostras. E aí a garota começa a dar língua para as irmãs que ficam apenas encarando. Rikuri leva sua mão a testa sem acreditar. Enquanto Kaibi não parava de ficar olhando o garoto. O que será que aconteceu? Será que no fundo elas queriam também? A garota começava a cantar e dançar em cima do colo de Kamijou. Enquanto esperava ansiosamente pelo prato de osso. E Toma não parava de ficar cada vez mais vermelho sentindo as partes da garota em contato com ele. Ao mesmo tempo que não conseguia inclinar direito sua cabeça. Pois corria o risco de olhar para os seios da garota em suas pernas por causa de seu vestido largo. Assim a atendente voltou com o prato de cada um. Colocando as ostras e o prato de algas um do lado do outro. A garçonete sem saber a real relação de Toma com a garota em suas pernas. Acaba acreditando que eles são irmãos. E então vendo que ele estava vermelho. Possivelmente com vergonha da situação. Se aproxima um pouco do ouvido de Toma e fala. Não precisa ficar com vergonha. Olha só como sua irmãzinha te ama. O que acaba deixando Toma somente ainda mais nervoso. Amazora já iria correndo para o prato de ostras. Mas então a irmã mais velha fala. Antes disso seque direito essas suas mãos. Depois que você lavou. Você só sacudiu para os lados e não secou corretamente. Aproveite esse pano aí do lado e seque elas. Ah mas eu quero comer agora. Toma estava tão nervoso que não percebeu o que estava fazendo por um tempo. Você pode ir comendo com um enquanto eu vou secando a outra. Assim o garoto deixava uma das mãos desocupadas da garota. Enquanto usava a toalha para secar a outra. Ela até tentou pegar uma ostra com a outra mão como havia sido combinado. Mas ela começou a sentir tantas cócegas. Com Toma secando suas mãos. Que acabou não conseguindo. E se esfregando ainda mais o corpo contra Toma. Que conseguia sentir completamente a maciez do corpo da garota. Por causa do remexido da garota. Ela acaba derramando uma das algas que estava no outro prato. Mas antes que caísse em cima da garota. Caibi estica o braço e pega antes que caia. Vê se se comporta. Se não vai acabar deixando as coisas caindo por cima de você. Está quente sabia? Podia ter te queimado. A irmã mais nova depois de receber a reclamação. Fica um pouco mais quieta. E enquanto olhava para o lado. Falava. O irmãozão não reclama comigo. E Caibi encarava com expressão um pouco irritada. E então enquanto a irmã mais nova começava a comer. Toma a olha para Caibi. E fala. Você só brigou com ela porque estava realmente preocupada. Pelo jeito você é realmente uma boa irmã não é? Até se esforçou para ir salvar as duas. Que haviam sido capturadas pela antes que eu. Eu não tinha como saber se você realmente iria fazer isso. Mas agora entendo que vocês realmente tem uma boa relação de irmã. Caibi que não estava acostumada em receber elogias. Acaba ficando vermelha e olhando para o lado. Enquanto a irmã mais velha continua encarando ele. E então ele percebe. O que foi? É nada não. É só que primeiro você estraga e conquista a pequena concomida. Agora está elogiando a do meio. Por acaso conquistar as três irmãs é seu objetivo? Ou você age assim com qualquer garota que apareça? Kumokawa aparece entrando pela porta. E então indo na direção deles. Pelo jeito você percebeu não é? Ele é exatamente desse jeito com qualquer garota. É realmente preocupante. Ele até parece um protagonista de um harem. Mas o que você quer dizer com isso? Toma gritava com Kumokawa. Não tem outra interpretação do que eu disse. E assim ela se senta ao lado de Hikori. E todos começam a comer. Ao mesmo tempo que bolavam o plano. Um tempo se passa e finalmente ele estava no pé da montanha. Dentro do Distrito 21. Poucos metros do pequeno vilarejo de cabanas. Que Hionozuki utilizava como esconderijo. Toma impaciente. Preocupado com Mitsuhari Ayo. Estava desesperado para sair dali correndo. E chegar até eles o mais rápido possível. Mas foi impedido por Kumokawa e as irmãs. Que diziam que ele não podia fazer isso por enquanto. Goku Sai Hikori. A irmã mais velha. É uma especialista em drones e veneno. Utilizando seus drones. Ela havia feito reconhecimento de toda a área. E percebeu que embora a vila não estivesse com muitos guardas. O que deixaria fácil de entrar. Em compensação havia várias quimeras ao redor da montanha. Algumas pareciam animais normais. Só que em tamanho extremamente ridículo. Como um urso que parecia até uma montanha. Outras nem pareciam criaturas que realmente deveriam existir nesse mundo. Como pássaros de fogo que continuavam vivos. Mesmo com o corpo todo em combustão. E outras pareciam animais ancestrais que já deveriam ser extintos. Como verdadeiros dinossauros. Hio Nozuki realmente não vê limites nas suas experiências. Como ele pode realmente criar essas criaturas. Aqui é a cidade academia. E ele é um cientista daqui. Não vejo nenhum motivo para você ficar surpresa com isso. Como Kawa falava. Enquanto isso Tomo observava a usina de energia. Ground Gel. Mesmo ele estando afastado. Aquela usina de energia era tão grande. Que ele conseguia ver aquela distância. Então é ali que eles retiram a energia do magma. E transformam em energia utilizável. Bom seja como for. Finalmente eu já consegui a rota. Vamos por aqui. E se lembre de não fazer muito barulho. Se alguma dessas criaturas conseguir nos ouvir. Mesmo a longa distância. Com certeza vão nos localizar. Não importa o que fizermos. Eles continuaram caminhando pelo meio da montanha. Se dirigindo ao vilarejo. Mas foi quando a irmã mais nova. Amazora gritou porque havia escorregado. Kame Jo segurou seu braço. Antes que ela caísse rolando pela montanha. Ei vocês não podem desacelerar um pouco. Temos que acompanhar o ritmo dela. Ela está carregando essa coisa gigantesca. E extremamente pesada. E isso porque está usando calçados. Que com certeza não combinam com esse lugar. Achei que você era mais desesperado. Para chegarmos logo. Não garoto. A irmã mais velha falava. Foi a escolha dela utilizar esses calçados. E a escolha dela utilizar essa arma giganteira. Então é claro que ela que tem que dar um jeito de nos acompanhar. Não nós desacelerarmos para acompanhar ela. Por causa de seus mimos de criancinha. Como Kawa também falava. Mas Toma não conseguia parar de ficar preocupado. A irmã do meio. Kaibi vendo aquilo. Então fala. Se está tão preocupado. Por que você não a carrega? Com a habilidade dela. O peso dela e da metralhadora. Não devem passar de 100 quilogramas. Então se você está realmente tentando dar uma de legal. Em vez de nos pedir para acompanhá-la. Era você quem deveria carregar. Bom se é assim então eu vou. O que? Eu estou dizendo que se ela só pesa 100 quilogramas. Não é muito diferente de quando eu carrego o maior cara da minha classe. Já que não é impossível. Então eu não vejo problema. Até porque eu não me sentiria bem. Se não ajudasse essa garotinha. E deixasse ela perdida aqui no meio da montanha. Sendo assim pode subir. O que? Até parece que eu vou deixar você me carregar. Depois de ficar me chamando tanto de garotinha. As duas irmãs param e ficam olhando a menor. Está dando uma de tsundere agora? O que vocês querem dizer com isso? Não é como se eu gostasse desse cara. Eu nunca faria aquilo com ele. Mas Toma sem entender o que ela queria dizer com isso fala. Como assim depois que já tivemos a primeira vez? O que você quer dizer com isso? Amazora falava. Você sabe. Depois que a gente batalhou e você acabou ficando desmaiada. Você tomou a minha primeira vez enquanto eu estava desmaiada? Oni-chan qual super Oni-chan você é? Kaibi havia percebido que ela havia entendido completamente errado. Mas também se recusou a explicar. Depois da batalha dos dois no prédio antigo da Tokyo Adai. Foi Toma quem carregou o corpo de Amazora. Até o lado do corpo de Hikuri. E amarrou as duas para que antes que o pudesse a capturar. Então ele teoricamente estava falando sobre a primeira vez que ele a carregava. Mas mesmo sabendo disso. Kaibi se recusou a falar isso para sua irmã. E por algum motivo ela havia percebido que havia ficado muito irritada com isso. Então provavelmente essa era uma forma dela de descontar sua raiva. A sintoma coloca a garota sob suas costas e começa a carregá-la. Kaibi que estava parada fica olhando os dois passando por perto dela. E então começa a olhar com muita raiva para Amazora. Kaio-ne-chan não é o que você está pensando. Eu não gosto desse cara de jeito nenhum. Por causa desse grito ela acabou balançando e quase fez os dois caírem. Então Toma olha para trás e fala. A Amazora querendo brigar com a garota. Mas é aí que então a garota que estava em cima de suas costas fica com muita vergonha. Por ouvir ele chamando ela pelo primeiro nome. E por causa de seu rosto estar tão perto do dela. Não me olhe diretamente assim e não fale meu nome desse jeito. Enquanto ela continuava chacoalhando e fazendo os dois quase cair. Kaibi observava eles. Enquanto sua boca parecia fazer o formato de um triângulo. Hikuri a irmã mais velha parava e então falava. Quer saber? Eu acho melhor a gente servir de distração. Vamos chamar a atenção dos inimigos. E atacar as quimeras. Enquanto vocês vão escondidos até a cabana. A Amazora escutando sua irmã então desce das costas de Kamijou. E Kaibi também começa a se preparar para a batalha. Mas Toma fala. Por que essa mudança de planos tão rápida? A irmã mais velha e sexy se aproxima de Kamijou. E então coloca sua cabeça sobre seu homem. Eu estou deixando passar por agora. Porque estamos fazendo essa parceria. Mas eu realmente preferiria que você não ficasse tão próximo de nós. Esse tipo de sentimento não combina com assassinas. Assim eles se dividem em dois grupos. Enquanto Kamijou e Kumokawa fazem a missão de infiltração. As irmãs se encarregam de se livrar das quimeras que apareciam pelo meio do caminho. E servir de distração. Um tempo se passa e uma confusão enorme começa a acontecer na montanha. A Amazora com sua metralhadora enorme começa a atirar em todas as quimeras e guardas que aparecem pelo caminho. Enquanto Kaibi e Rikuri um pouco mais afastadas. Faziam a retaguarda e também se livravam dos inimigos que apareciam de forma mais silenciosa. Talvez para baixinha não seja problema. Mas eu não gosto realmente de ser a distração. Sabia? Kaibi falava para sua irmã mais velha. Não há o que fazer. Alguém precisava ocupar esse papel. Além do mais eu não sei se eu queria realmente ser a primeira a entrar naquela cabana. O que você quer dizer com isso? Por enquanto nada. Só se concentra em sua missão. E assim novamente a visão volta para Kamijou e Kumokawa. Mesmo não sendo especialistas em filtração. Por causa da confusão que as irmãs haviam feito. Eles haviam conseguido entrar no meio da vila. Vasculhando um pouco eles rapidamente localizaram a maior cabana. E o local onde deveria ser o laboratório de Shionozuki. Misteriosamente a porta estava aberta. E lentamente eles vão entrando. Procurando por Mitsuhari. Kraken! Pegue! Uma voz falava. E então Kumokawa empurrava a toma para o lado. Um monstro bizarro com tentáculos de polvo. Simplesmente prendia Kumokawa. Mas graças a ela ter empurrado Toma. Ele havia conseguido escapar. Olha não é nada mal. Eu poderia utilizar o Endigo agora. Mas quer saber? Eu vou deixar o garoto livre. Não vejo porque deveria me preocupar com ele. Hionozuki sentado em um sofá na área de cima da cabana falava. Droga e você? O que você fez com o Mitsuhari? Quem diria que vocês realmente iriam encontrar essas cabanas. E conseguirem chegar até aqui. Acredito que vocês receberam ajuda daquelas irmãs. É isso que acontece quando se contrata crianças. Eu devo me lembrar disso a partir de agora. Chega dessa conversa. Entregue logo a Mitsuhari pra gente. Infelizmente pra vocês já é tarde demais. É tão triste. Vocês se esforçaram tanto pra agora não terem conseguido. O que você quer dizer com isso? O que você fez com a Mitsuhari? Eu não estou pra brincadeira. Entregue ela logo. Já que você insistir tanto. Mas não vá se arrepender depois. Ele então começa a apontar para uma área da cabana. Toma começa a observar. E nota que no centro da cabana. Havia um caixão gigantesco. No momento em que ele nota o caixão. Algo dentro dele começa a doer. Kumoko tentava gritar para avisar Toma a ficar concentrado. Mas o Kraken apertava ainda mais. Impedindo que ela conseguisse. Ah e você sabia? Essas criaturas que acabaram tendo nomes e aparência. Com seres mitológicos. Como o dragão. A fênix. O kraken. Ou o indigo. Não é que quando eu estivesse misturando os DNAs para criá-los. Eu estivesse com essa ideia na mente. Eles apenas surgiram no meio das pesquisas. Não acha incrível como o destino funciona? Kumoko quase sufocando falava. Cala a boca seu maluco. E Toma lentamente caminhava em direção ao caixão. Eu realmente tenho que agradecer muito a vocês e a ela. Sabe? Originalmente o plano. Era apenas estudar a criança inicial. Como a Lasteria havia pedido. E achar uma forma de despertá-la. Depois deveríamos entregá-la de volta para o presidente da cidade academia. Mas foi quando eu pensei. Essa criança que permitiu que ele se tornasse o presidente. Essa criança permitiu que ele alcançasse o topo. Agora que eu tenho a criança e uma forma de controlá-la. Eu me perguntei por que eu deveria fazer isso. Com essa criança em mãos. Eu posso criar meus próprios Espers. Não. Criaturas com habilidades Espers. Eu posso alcançar o topo. Superar aquele homem. Eu tenho que realmente agradecer a vocês. Graças a vocês eu poderei se tornar o topo de um novo mundo. Ele ria e comemorava. Enquanto Toma continuava lentamente se aproximar do caixão. Com o tempo Toma percebeu que dentro do caixão havia várias flores. Assim como uma garota no centro dela. Seu olhar estava aberto mais vazio. Sua expressão estava vazia. Sua pele estava mais branca que o normal. O que você fez com ela? Ele segurava ela em seus braços. E tentava de alguma forma despertá-la. Mitsuhari. Ei Mitsuhari. Mas a garota não reagia. Maldito. 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 Devolva ela. Devolva ela agora. Do que você está falando garoto. Não percebeu? Ela já está em seus braços. Toma encarava Ryonozuki com um olhar completamente cheio de ódio. Mas o que você fez? O que você fez com ela? Bom. Eu precisava achar uma forma de fazê-la utilizar seus poderes. É quando de repente Toma percebe. Que Mitsuhari não era a única no caixão. Um pouco mais coberta pelas flores. Havia outra garota. E eu acreditei que essa era a única forma. De repente a garota começa a se levantar. Como o Kawa gritava. Saia daí garoto. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa. A garota coloca o braço sobre o peito de Kamijou. E o mesmo voa longe. Atravessando a cabana. E indo diretamente para onde estava a outra. Atravessando as duas cabanas. E então ficando em uma pilha de escombros de madeira. Em poucos segundos ele havia sido arremessado como um boneco de pano. Toma sentia como se seu pulmão tivesse sido esmagado. Ele sentia uma pressão horrível. E suas costas ardiam. O que é isso? Parece que eu estou morrendo. Era uma dor deslacerante por todo o corpo. Sem que ele percebesse. Ele ficou inconsciente por dois minutos inteiros. E quando despertou ainda com várias dores pelo corpo. Ele olhou para frente. E percebeu algo inacreditável. Tudo havia virado um inferno de fogo e magma. A montanha estava completamente incendiada. Várias árvores cresceram pela cabana em que ele estava. E Ryo Nozuki estava gargalhando de felicidade. Eu alcancei o topo. Eu finalmente consegui me tornar o maior. Era isso que eu queria. Esse é o novo mundo que eu vou criar. Ela é o ponto de início. Ela é aquilo que eu buscava. Mas sem que o homem percebesse. Não havia mais nada abaixo do torso dele. Tudo para baixo do abdômen dele. Havia sido atravessado por uma árvore. Que não deveria estar lá. Como se ela tivesse crescido e o empalado. O dividindo pela metade. Foi tão rápido que ele nem percebeu. Foi tão rápido que ele ainda estava mantendo sua consciência por um tempo. Antes de engasgar com o próprio sangue e morrer. As novas árvores que haviam crescido estavam queimando. Tudo na montanha estava queimando. O Kraken e o Indigo. E várias outras quimeras que apareceram também estavam queimando. E saindo das chamas com um cabelo enorme. E uma roupa de Hakama que lembrava um Yukata. A criança inicial saia. Encarando o Kamijou que estava completamente desesperado. Fazer isso em dois minutos. Fazer isso com uma montanha inteira. Essa garota é um esper de level 5. Toma falava enquanto encarava a garota completamente pálido. A batalha de Kamijou Toma. E a criança inicial estava para começar. O que havia acontecido com Kumokawa Seria. Mitsuari Ayo ainda estava viva. E as irmãs Gokusai que estavam na montanha. Qual o verdadeiro poder da criança inicial. Tudo isso e muito mais vocês verão no próximo capítulo. Seja como for. Espero que tenha curtido. Se curtiu deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Vire membro se puder que vai estar ajudando muito. Eu falei que as coisas iriam começar a ficar movimentadas antes do final. Não falei? Tolo Hionozuki. Mal chegou e já morreu. É isso que dá tentar enganar o Alastair. Mas era isso mesmo. Então valeu. Falou. Ficando por aqui. Fui. Ficando por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho